Olá, abençoado! Bora que dá uma curiadinha aqui como está a Peruíbe, né? A Onsinha voltou, já está trabalhando de volta, então sempre que eu tenho tempo livre, eu me dedico a você aí do YouTube e do Facebook. Eu, a Onsinha, estou ótima. Eu estou bem, espero que vocês também estejam super bem. O Mozão também está bem, gente. A gente está trabalhando a todo vapor também, a obra não para, né, gente? A obra não para, meu sonho também não. E para concluir sonho tem que trabalhar, né, gente? Precisa de sol, né? É. Ah, lembrando, quem estava me perguntando como está o tempo aqui para a Peruíbe, só hoje, sexta e sábado, que tem previsão de sol. Hoje já choveu, já teve sol, já ficou nublado, agora está assim. Aí surge um solzinho do nada, gente, e depois é só chuva. Nada mudou, meu mês inteirinho, eu acho que foi, salvou três dias de férias que teve sol. Foi que aí eu consegui ir lá na Cachoeira e gravar para vocês. Mesmo assim, ainda ficou nublado, nem ficou muito bom a imagem. Mas consegui, gente. Finalmente fomos na Cachoeira. Aí vamos dar uma passeada aqui pelo bairro. Estou com alguns pneus aqui atrás do carro. Queremos deixar um ponto de coleta lá ao lado da prefeitura. Aí vocês já vão acompanhar também. Caso você aqui de Peruíbe tenha algum pneu para descarte, já sabe aonde, né? Saber onde é. É. Gente, não vejo a hora de passar esse negócio de política. Já se está dando no nervo. Está brigaiado, né? Só briga, né? Uma atuou. Uma bobagem. Atuou. Aqui já deu, choveu, já deu uma enchidinha aqui. Gente, em breve vai ter aqui, ali perto do Jardim das Flores ali, não vai? No final do Rio das Flores. É. No final, um pesqueiro. Assim que abrir, e claro, eu e o Mozão vamos lá pescar, ver quantos que é o preço e tudo. E vamos informar você que gosta de pescar. E aquele outro ponto de pesca, onde eu falei também, que eu gravei lá no Jardim Europa, rapaz, mas lá pega peixe, gente. Eu vou ainda deixar o vídeo aqui do homem que foi pescar esses dias lá. No mesmo local lá. Eu chamo Rio Grande. Isso. Tem duas entradas, né? Aí dá umas, como que é? Tainha. Tainha. Tainha lá na massinha, rapaz. É que eu e o Mozão não tem muita sorte, gente. Não tem sorte de ir para tainha, não. É. Ai, eu já tenho que agradecer, gente. Muito obrigada pelo carinho, pela compreensão. Esse mês que passou aí, não postei muito vídeo porque eu estava descansando, tá, gente? Agora eu vou tentar voltar com a rotina de vídeo e vocês vão assistindo mais ainda, tá bom? Porque eles estão fazendo a manutenção. É, colocando esses tubos. Olha o dia como está hoje. Pessoal aqui da minha página no Facebook, quando eu te mandar convite, aceita que vocês vão ficar por dentro dos vídeos que eu posto, tá? Nada demais. Caso vocês não queiram mais me escutar, só desfazer aí e sair. Tá crescendo também. É, sim, tá crescendo. Vamos pra 4 mil pra lá também, hein? Aqui estamos batendo 11 mil no YouTube. Pra vocês saberem, gente, eu também tenho uma página no Facebook, tá? Que é Peruíba em Ação Onça. Vocês vão me achar lá. A maioria aqui também já me segue lá, que eu vejo seus comentários. Vocês estão bem antenados, hein? Só vendidos. É, tá em Facebook, tá lá no YouTube. Se tivesse grupo no WhatsApp, acho que vocês também estariam lá, né, gente? Eu não gosto muito de passar número, não gosto de grupo, nada dessas coisas. Mali, Mali, tô por aqui respondendo você. Mas pra contar, familiar. E olha lá, hein? Olha lá, é o que é isso. Estamos cortando os bairros. Hospital. Vamos, vocês veem aí como tá o andamento do hospital, gente. Ai, gente, pelas publicações que eu tô vendo aí nas páginas da prefeitura, sem não, você vai continuar, hein? Mas esperemos... É, tava esperando por um... Certa pessoa ganhar, não ganhou. Aí, olha como que tá. Colocar... É, cresceu isso aqui, ó. Eles tiraram o lodo. Tirou o lodo, né? Um pouquinho. Fechou ali a lateral. Aqui é o hospital, gente. Não funciona. Mas graças a Deus temos o UPA e o AME aqui. Que também pra alguns não serve pra nada, pra outros serve. Pra mim sempre serviu o UPA aqui. Agora se você precisar de uma coisa bem urgente, tem que ir pras cidades vizinhas. Aqui de Peruí. Lembrando que saiu uma aqui do bairro Parque W, tá? Estamos indo em direção à prefeitura de Peruíbe. Não tá tão cheio hoje. Gente, nem tá parecendo uma sexta-feira. Tá tão esquisitinho. Como que vamos, gente? Vai esquentar, acho que esse fim de semana vai ter bastante turismo. Não vai nada. Só vai ter sol até amanhã, gente. Depois tá aquele pau de chuva. Não dá pra entender, ó. Hoje não tava com previsão de chuva, mas já choveu. Ó, era só nublado. Amanhã assim que tá um solzão. Só amanhã. Eu vi hoje, né? Amanhã pode ser que já mude também. E aí, gente? Tá gostando dos bairros que eu estou mostrando aí? Um pouquinho longe, né? Que eu ainda não sei. Ainda tem outros pra mim ir lá conhecer também. Fui no Barra do U, né? Com o Mozão. Longe, né? Longe. Fui lá na praia do... Não vale a pena. Como é? Caramborê? Caramborê. Também. Só não consegui ir na desertinha. Do lado da Caramborê. Fui na praia do... Do U, né? Lá, né? Barra do U, né? Rio U, né? Rio U, né? Assim que possível eu vou soltando os vídeos. Só tem mais esses aí. As cachoeiras que também consegui. Tem outras cachoeiras também. Que ainda tem que gravar aí. Não sei se sabe onde que é. Eu indico você que está me assistindo. Que queira ir pra esses lugares. Gente, contrata aqueles guias turísticos. É legal. Eles vão te saber informar bem melhor. Fica até mais legal eles falando. Eu só vou mostrar no local assim. Na feirinha rípe à noite tem, né? Tem um caminhãozinho lá. Tem um caminhãozinho que vai lá pra Jureia. Você conhece bastante lugar. Várias praias também. Aí fecha um pacote. Vai você e sua família. Bem mais legal também. Aqui pra gente não. Tem três praias que eu não consigo ir. Que tem que ir por barco também. Tô aceitando parceria aí. Se quiser me levar lá eu divulgo aí seu barco. Alguma coisa que eu não sou boba também. Tá de barco. Que é o fundo da rodoviária de Peruíbe. Gente, eu fui pra São Paulo com o mozão. A gente conheceu a pajé, né? Isso, amor. A gente foi lá. Aquela loucura lá de... Uma loucura. A gente fomos lá pra... O mercadão também. Pra vara de pesca. Chegamos lá. Mudou completamente, né amor? Só tem aula de... Tem mais nada. Só celulares. Celulares pra conserto, capinha e essas coisas. Não tem mais nada. Não é engraçado. Nem roupa direito. É mesmo. Não tem mais. Eu só fui uma vez pro Brás. Nem volto mais porque... Não compensa. É difícil ter roupa também pra... Meu tamanho. Muito ser gorda é isso, gente. Você tem que ficar emagrecendo. Pra encaixar o padrão que existe. Aqui. Só ficando. Permitido. Tem bastante gente vindo morar aqui pra Peruíbe. Espero que esteja gostando. Vai ter que dar a volta, sim. Espero que esteja gostando daqui, gente. Seja sempre bem-vindo pra cá. Peruíbe é tudo de bom. Não é bom, sim. Moro aqui há 24 anos. Meu primeiro choro foi aqui em Peruíbe. Nasci chorando. Tempinho. Chubei o horário que eu vou ir trabalhar. Ainda é cedo. Meio de 35. Entra uma hora, gente. Vai ter que descer na outra lá. Na outra. Ah, não. Dá pra nós cortar lá. Pelo fundo. Essa daqui. É, o anil. Já é nessa rua. Olha só. Apareceu de novo, gente. Vamos outro. Tá. Aqui terminaram de colocar. Fizeram, fizeram estacionamento. Aqui, ó. Câmara de Peruíbe. Prefeitura e ali é o forno. Os três poderes. Aí o ponto de coleta, gente, é aqui, ó. Na frente aqui, ó. Na frente do forno. Na frente do forno. Nas bandeirinhas do forno. Olha lá. Ali tem até um pneu aqui, ó. Esse negócio. A gente vai entrar aqui e já volta. Ó, pessoal. Já deixamos lá, ó. Aqui, ó. Aqui tem um ponto de coleta. Viu? Já tinha bastante. O menino passou. Ó. Fica aqui, ó. Ao lado da prefeitura. De frente aqui é o forno. Estamos lá em pouco e pouco tirando os pneus da hortinha. Agora temos um ponto de coleta aqui em Peruíbe. Aí melhorou, né, gente? Agora vamos ali em direção à praia. Aqui já estamos no centro de Peruíbe. O bairro, tá bom? Pra eles terem uma noção. Bom que enquanto vocês vão assistindo o meu vídeo, já vai conhecendo. Ah, ela já passou aí e falou que é o bairro. Tá, ó. Essa é a minha intenção. Pra vocês terem uma ideia de como que é Peruíbe. Gente, eu quero saber quantos anos esse pé de manga tem aqui. Olha o tanto de manga. Ainda estão vendo manga. Eu sei que tem mais de 60 anos. E ainda existia ele. É, ainda existe. Esse daí. Tem mais de 100 anos. Você que vem aqui pra Peruíbe, quantos anos você já vê esse pé de manga aqui? Ainda dá manga. E tem manga, hein? É esse que é. Ih, lindo. Ele é lindo, gente. Essa aqui é na rua Tucuruvi, tá bom? Ó, vendendo aqui. Olha o tamanho. Ximara. Fazer apartamento. Aí vai dinheirinho, hein, gente? Hoje em dia tá difícil ter dinheiro. Dinheiro sumiu. Ou você tem dinheiro ou você tem sal. Tá difícil. Olha o barzinho de esquina. É. Boteco. Boteco do seu Júlio. Praça da Matriz, ó. Peruíbe. Hoje fazendo o caminho diferente com você. É. Eu gravo pouco, sento até. Aqui é bom, gente. Enfim, assim, passar aqui é bem mais barato. Amor e saúde. É, amor e saúde. Saúde e bem-estar. Centrão. Opa. Vamos dar uma curiadinha, gente? Lá na praia. Também quero ver como que tá aquela obra ali. Já tem gente até usando no parque turístico como que está. Os skates, né? É. O pessoal de bike, de skate. Centrão. Ó, a sexta-feira é em plena sexta-feira. A nossa montanha está linda. As pessoas andando, né? Saem um solzinho, as pessoas começam a andar, chove, não fica ninguém na rua. Pagando tudo. É. Bora pra praia. Vamos descer pra praia. Nossa, aumentou aqui R$24,00. 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 Meu Deus do céu, tá aqui ficando cara até pra comer à vontade. Foi a época que era R$15,00, né, gente? Só passar, passou. Olha como a vontade. Hotel Leblon. Aí de frente é o quiosque, assim, a número 4 ali, um pouquinho mais pra frente. Vai abrir, gente. Uma loja de açaí, pra quem gosta também. Amanhã inaugura aí, uma tal, uma tal de já. Aí ali perto ali. Lá já tá com a escadeira ali fora. Os pessoal limpando, tirando. Essa areia aí é bom colocar no galinheiro, né, amor? É, isso daí sim. Se eles quiserem jogar lá em casa, tu aceita, né? Aí já é demais, né, gente? E aqui é o próprio vento que traz. É. Eles têm que ficar tirando. Praia aqui, não tem gente, né? Pessoalzinho. Vamos virar lá pra lá? Vamos até ali, amor, que a gente já vê como que está ali, gente. Esse tempo que a gente não vai pra cá. É. Cestou o bebê. Plantando até grama em volta. Pronto. A gente dá a volta lá perto do Ponte. É. Aí todo mundo vê de perto. Ó, gente, que tem um monte de hotel, tá? De frente ali. Hotel, pousada. Não, vou mais um pouco. Ah, tá fechado. As pessoas estão fazendo aula. Não, é essa aberta ali na frente. Essa aberta. Também tá ligando já a água. Pra ali também não tem muita diferença. Só que ficou legal aqui, assim. Ficou bonito, né? Esses pontilhão aí, acho que é só de frente. Estão pintando ali. Estão pintando os coqueiros. Estão pintando de cinza. É da moda. Aqui tinha um verde tão bonito. Ó, agora. Ficou a pista aí. Amor de skate. Andar de bike, de skate. O que você quiser. Quebrar seu nariz. Esborrar carro. Se bem que eu acho que eu tô querendo vinho de barca aí, ó. Se eu cair do chão, não passa, né, gente? Que legal. A árvore ficou ali bem no meio. Vamos finalizar escutando o barulhinho ali do mar. Podia ficar assim sem chuva e já está bom. Ótimo. Tá ótimo, assim. Para por aqui. Tem até umas pessoas hoje. Tem que ir mais pra frente, ó. Tem muito. Aí não tem ninguém. Ó, tá vermelha a bandeira hoje. Certo. Bandeira vermelha, gente. Sinal que não está bom. Eu nem sei se eles sempre trocam isso aí, na verdade. Pronto, gente. Ó. Ali a bandeira vermelha. Deve estar imprópria, né? Olha lá. Tá escrito que está imprópria para a banda. Solzinho saindo de novo. Dia 7, gente. Está passando o mês rápido também, né? Bem que esse mês podia ter sol. Você fica bem melhor para gravar. Ó, para lá tem gente. Cadê mozão? Oi, mãe. Deixa eu mandar um abraço para o senhor. Julio e Nicolas. Falei tudo. Ah. Julio e Nicolas. Tá ficando impondo. Julio e Nicolas, né? Julio e Nicolas. Julio e Nicolas. Seu papai mandou aqui mandar um beijão para você. Ele está ali trabalhando lá. Deixando nossa cidade limpa. É Julio e Nicolas, né? Um beijão aí. Se você estiver assistindo aí, ele lembrou de vocês. E eu também. Estou de volta, gente. Vem, vida. Você está com vergonha? Tem que parar com isso, Vitor. Está trabalhando? É, tem ali uns pessoalzinho. Vou dizer para vocês. Está gostoso que o sol está quente agora? Deixa eu mostrar assim. Ó. Gente, estou sem meu microfone. Se ficar fazendo barulho, me desculpe aí, tá bom? Tem pouco vento. É bom que está sem vento hoje. Faltando 10 minutos para a oncinha ir trabalhar. Graças ao bom Deus. Voltamos à rotina. Está entrando no ritmo de novo. É, voltando ao ritmo de trabalhar, né? Não pode parar, né? Quando estiver saúde, estiver de pé, estamos aí. Hoje até que está um pouquinho agitadinho, né, amor? Gente, engraçado. Tinha dias que estava tão bravo aqui e estava linda a água. Ninguém fica. Aí quando está assim, ó. Dá até sem onda ali. É. Nossa, o som está tão alto do quiosque. Gente, assim está Peruíbe hoje, em plena sexta-feira. Ó, está ficando nublado de novo. Pode ser que caia uma chuvinha de novo? Pode. Só que quem que veio já aproveitou o solzinho. Duas moças lá se bronzeando, tomando solzinho. Os pessoal ali tomando cerveja, comendo uma porção. Parecer um solzinho. Tem que aproveitar, principalmente para lavar roupa. Eu, no meu caso, estou indo trabalhar, graças a Deus. Um mozão também. Lembrando que o mozão trabalha em uma área diferente da minha. Eu trabalho em uma loja de açaí, tá? E ele trabalha na área de construção. E essa aqui é a minha, é a sua, é a nossa cidade. Olha, está vendendo lá, mano. Será que está... Oi, está vendendo ali. Como que era o nome daquele negócio antes ali? Tinha show antigamente, já foi igreja ali. Eu esqueci o nome daquele ali. Faz tempo já que tá fechado. Fechou faz tempo. Gente, vou indo trabalhar, tá bom? Espero que vocês gostaram do vídeo. Fica todos aí com Deus. Até o próximo vídeo. Que ele te abençoe hoje. Amanhã e sempre. Estou indo, mas eu espero voltar, né? Tchau.